Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Meia noite quando eu parto, ela vai sorrir Eu mostro passos na escala, eu vejo a porta abrir Eu não sei de onde Deus deve em mim amar Eu não sei mal o seu nome, eu nem preciso chamar Menina veneno, você tem jeito sereno de ser E toda noite quando eu parto, entorpecei, entorpecei, entorpecei Menina veneno, menina veneno Menina veneno, menina veneno Menina veneno, menina veneno Menina veneno, menina veneno Menina veneno Menina veneno, 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 menina veneno O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.